63 bilhões de dólares. Esse é o valor gasto por problemas de sono pela economia dos Estados Unidos todos os anos, segundo as pesquisas da Escola de Economia de Harvard. E esse não é o principal problema. Depressão, transtornos de ansiedade, acidentes, ideação suicida, e até mesmo diabetes, obesidade, hipertensão, podem ser causadas por problemas de sono. Apenas uma noite sem dormir pode diminuir significativamente a concentração e a capacidade de tomar decisões. Segundo a Associação Brasileira do Sono, cerca de 40% da nossa população dorme mal. O impacto na saúde e na produtividade dos colaboradores é enorme. Isso acontece porque o corpo e a mente humanas ainda não se adaptaram à imensa revolução tecnológica e cultural que nós vivemos. E a tendência é que essa revolução seja ainda maior nos próximos anos. Nós precisamos virar esse jogo. A equipe do Diário do Sono elaborou uma metodologia que é, ao mesmo tempo, simples e forte o suficiente para vencer esses condicionamentos que destroem o sono dos seus colaboradores. Através de dois pilares, privilegiar o sono e não se preocupar com ele, vamos trazer os fundamentos da medicina do sono que vão transformar não só o ato de dormir, mas também a relação com a produtividade e a saúde. Dormindo melhor, as pessoas têm mais energia, ficam mais dispostas, tomam melhores decisões, melhoram o humor, a convivência e previnem doenças e acidentes, impactando diretamente os resultados da sua empresa. Tudo isso devolvendo ao corpo o direito básico ao descanso restaurador. Então, vamos transformar a relação com o sono de sua empresa? Entre em contato conosco pelo link na descrição desse vídeo. Aguardo você!